Eu cortei o ramalhinho Ele cortei o ramalhinho Eu cortei o ramalhinho Eu hei de subir ao alto E ao mais alto que eu puder Eu hei de subir ao alto E ao mais alto que eu puder Sobreirinho ramalhoso E ao pé lhe cai a bolota Sobreirinho ramalhoso E ao pé lhe cai a bolota Eu ainda tenho que cantar E ao pé lhe cai a bolota E ao pé lhe cai a bolota Lai, 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 lai Eu ainda tenho que cantar E ao pé lhe cai a bolota E ao pé lhe cai a bolota